Segunda edição, apoio Banrisul. Servidor público e aposentado do INSS, façam consignado Banrisul. Olá, boa noite. A morte de um imigrante senegalês que caiu no fosso de um elevador em Porto Alegre, chamou atenção para a necessidade de manutenção desses equipamentos. A vítima é Naluniaz, de 23 anos. Ele estava no prédio para visitar amigos. O acidente ocorreu neste prédio, na Avenida Salgado Filho, no centro de Porto Alegre. Segundo testemunhas, a porta do elevador abriu quando o equipamento estava em outro andar. A polícia investiga o caso. Situações como essa, em que o elevador não está parado no mesmo andar que o usuário, podem ser ocasionadas por falhas técnicas. Para um equipamento não estar ali, os dois pontos principais. Ou uma falha mecânica do equipamento, um defeito mecânico, uma quebra de uma peça, que faz a segurança da porta, ou uma manutenção mal executada em uma porta, também pode ocasionar, vamos dizer assim, uma falha desse tipo. Manutenção constante e detalhada é fundamental para garantir o bom funcionamento dos elevadores e a segurança de quem utiliza. A lei hoje prevê, uma vez ao mês, a manutenção ser executada. Nessa manutenção, são revistos pontos elétricos, mecânicos e testes periódicos no equipamento. Freio de segurança, contatos de porta, todas as seguranças que o equipamento requer para fazer o funcionamento. Uma lei municipal sancionada no ano passado, que estabelece normas para instalação e conservação de elevadores, determina que as empresas de manutenção registrem cada vistoria ou conserto dos equipamentos. O prazo para adequação a essa regra passará a valer em abril. Conforme a prefeitura, existem mais de 10 mil elevadores em uso na capital. E um levantamento da junta comercial aponta cerca de 60 empresas de manutenção. Os usuários também devem tomar alguns cuidados, evitando apressar ou bloquear o fechamento das portas, apertar várias vezes o botão de chamada e, principalmente, nunca lotar o elevador com o peso acima do permitido. Um protesto de rodoviários afetou a rotina de 140 mil passageiros das zonas norte e leste de Porto Alegre nesta sexta-feira. Mais de 500 ônibus de quatro empresas deixaram de circular no início da manhã. O dia começou e os ônibus não apareceram nas paradas da zona norte, região das ilhas e parte da zona leste de Porto Alegre. Nas grandes avenidas, a EPTC destinou o ônibus da Carris para suprir as linhas paradas e autorizou que coletivos da região metropolitana também embarcassem passageiros. Já os táxis lotação puderam levar pessoas de pé, muitas pessoas. O Rosimar viajou apertado e pagou mais. Bem mais caro. Eu vou dar um chegue lá que eu estou atrasadíssimo e eu vou levar uma mijada. Atrapalha, claro. Eu tinha que pegar as nove horas no serviço, mas eles estão no direito deles de reivindicar. Nenhum ônibus das empresas Nortran, Vap, Sopal ou Navegantes deixou as garagens até às oito da manhã. Os trabalhadores paralisaram em protesto. Para o sindicato, a proposta das empresas está longe do que pediram os rodoviários. O que é muito menos que a gente esperava, principalmente a inflação parcelada em duas vezes. Também houve um entrave agora e que causou um grande descontentamento na categoria, que foi o cancelamento do plano de saúde. O sindicato das empresas considera que o único ponto sem consenso seria o vale alimentação. A questão salarial estaria vencida com a proposta apresentada na quarta-feira de pagamento integral da inflação em fevereiro. E o plano de saúde também voltará a ser pago. O plano de saúde que, de fato, no dia de hoje, ele já não está vigorando em função da não assinatura, da não renovação do contrato, que só poderá se dar através da assinatura da nova convenção coletiva. O que realmente criou o impasse e encerrou a última reunião foi o vale-refeição, que as empresas propuseram a manutenção do valor de R$ 23,48. Caso as negociações não avancem entre hoje e o final de semana, os rodoviários podem paralisar novamente na segunda-feira, mas na zona sul e leste da capital. Apresentantes das indústrias da mineração apresentaram um estudo para a instalação de um parque carboquímico no estado. O empreendimento, estimado em mais de R$ 13 bilhões, pretende utilizar carvão verde, que tem baixo impacto ambiental. Também prevê a transformação do minério em gás natural, para substituir as importações do gás boliviano, cujo contrato de importação vence em 2019. O Rio Grande do Sul detém 90% das reservas brasileiras de carvão mineral. E cerca de 200 moradores do bairro Aparício Borges, em Porto Alegre, continuam reclamando de falta de água. O DEMAI fez reparos na rede no último fim de semana, mas o desabastecimento persiste. A conta gotas. Aqui é quase um oásis. Há mais de duas semanas com problemas no abastecimento, moradores do bairro Aparício Borges, na zona leste da capital, estão vivendo um inferno na terra. Não tem jeito, a gente perde até a vontade de trabalhar, e soa muito. Eu que trabalho, então eu chego em casa suado, não tem como organizar. Fica tudo assim, juntando água, dando só uma lavada, sem enxaguar, sem nada, usando a segunda água para lavar o outro. Em algumas residências, a água das caras só na madrugada. O da toda eu estou o teu cotidiano, né? O teu, tipo, banho está a hora, quem trabalha, tipo, eu trabalho de noite, de tarde eu tenho que tomar banho, me arrumar, fazer barba, não tem como fazer nada isso aí. Quando eu chego, tipo, eu trabalho no bar, chego na madrugada, tipo, fica cansado, quer tomar um banho, não tem água também. O Demai trabalha para regularizar a situação. Enquanto isso, quem consegue tem estocado água, ou comprado por aí. Por dia, essa dona de casa gasta até 50 reais com galões. Não tem tanto dinheiro para estar gastando, né? Tu paga água em dia, as contas estão sempre em dia, só que assim, ó, a gente não tem água. Fica difícil porque a gente tem criança. Segundo o Demai, o que tem causado desabastecimento é o alto consumo somado ao desperdício, além de uma possível fuga da água. A Caixa vai estar com agências abertas neste sábado para esclarecer dúvidas sobre saques do FGTS. Em todo o estado, cerca de 100 locais vão receber os contribuintes entre as 9 horas da manhã e as 3 da tarde. O atendimento será apenas referente ao FGTS. Quem preferir pode telefonar para o 0800-726-2017. O trabalhador também pode conferir no site da Caixa se possui conta inativa e qual o saldo. Tem direito a saque quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para este final de semana. E saiba como combater alergias e doenças comuns nesta época do ano. É em instantes. Uma aula diferente no começo do ano letivo. Ao invés dos habituais espaços da escola, o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na região metropolitana da capital. Nesta sexta-feira, cerca de 30 alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Adventista da cidade participaram de uma aula ao ar livre que juntou conhecimento e diversão. Temas atuais, como profissões e meio ambiente, foram discutidos por alunos, professores e convidados. Os estudantes também utilizaram os espaços esportivos do parque para atividades físicas. O fim de semana vai continuar alternando períodos de sol com pancadas de chuva. Mas amanhã o tempo fica firme na maior parte do estado. Há chance de chuva apenas na fronteira oeste, no sul e em pontos isolados do litoral norte. Já o calor atinge todas as regiões. Quem ficar em Porto Alegre vai encarar temperatura na casa dos 36 graus. Mesma máxima que está prevista para a Alegrete. Em Ijuí, os termômetros chegam aos 35. Dia quente também no litoral. Em Rio Grande, a máxima é de 34. Já em Tramandaí, a temperatura varia dos 24 aos 31 graus. E o fim de semana vai ser de movimento nas estradas em direção às praias. Só na freeway são esperados mais de 80 mil veículos até amanhã. E é pra lá que nós vamos ao vivo. Você confere agora imagens do trânsito no quilômetro 57 em Glorinha, na região metropolitana. Neste momento, passam 75 veículos por minuto no local, o que representa 80% da capacidade da rodovia. Quem ainda não viajou, pra essas pessoas, a orientação da Concepa é pegar a estrada amanhã, depois do meio-dia. O melhor horário de retorno é domingo antes das duas da tarde e segunda depois do meio-dia. E o horário de verão está terminando neste sábado. Mas a estação mais quente do ano e os dias de calor ainda vão longe. E nesse calorão, muita gente sofre com as doenças de ouvido, nariz e garganta. Por isso, a TV Cultura do Vale, lá de Montenegro, traz orientações importantes para minimizar alergias e outros problemas de saúde comuns relacionados com as altas temperaturas. O clima quente do verão favorece o aparecimento de diversas doenças devido a fatores típicos da estação. Nesta época, o cuidado com o ouvido, o nariz e a garganta deve ser redobrado. Com o calor, a gente acaba entrando em peças com ar-condicionado que estão frias. E acaba saindo essas peças frias e pegando o calor de novo. Então, essa mudança de temperatura acaba dando uma reação, que é pela mudança de temperatura, uma reação alérgica no nariz, que a gente chama de rinite vasomotora, que é onde é que acontece. Acaba congestionando o nariz, então a pessoa acaba tendo obstrução nasal, coriza e, em consequência, acaba respirando pela boca. E a garganta não está preparada para receber esse ar gelado. Acaba ressecando a mucosa da garganta. No verão, as pessoas ficam mais expostas à água nas praias e piscinas. E este é o motivo de uma das doenças que atinge a população nessa estação, a otite. O que acaba acontecendo? Principalmente a gurizada, né? Eles acabam entrando na água e eles gostam muito de mergulhar. Então, a maior parte do tempo, eles ficam mergulhando e, quando saem da piscina ou do rio, fica água dentro do ouvido. Essa água acaba secando pelo calor, acaba levando à coceira, aí a pessoa coça o ouvido. No momento que coça o ouvido, faz microtraumatismo na pele, que é onde a bactéria e os germes conseguem entrar e proliferar e acabam dando a inflamação da parte externa do ouvido. E para prevenir a doença, o Dr. Henry dá uma dica para você aproveitar bem o verão. O ideal seria assim, procurar secar bem o ouvido, tirar aquela água que tem dentro do ouvido. Muitas vezes não é possível, né? E aí tem um segredinho que a gente faz, que é o seguinte, pinga duas, três gotinhas de álcool dentro do ouvido, que o álcool faz uma reação química com aquela água que está lá dentro e acaba secando esse ouvido. O ouvido ficando seco diminui muito a chance de ter uma infecção nessa parte do ouvido. E como eu falei há pouco, para a alegria de uns e tristeza de outros, chegou a hora de dar adeus ao horário de verão este ano. Na madrugada de sábado para domingo, o relógio precisa ser atrasado em uma hora. Quatro meses de tardes longas e amanhecer tardio. O resultado foi uma economia de 0,7% no consumo de energia elétrica, conforme balanço da CEE. O suficiente para abastecer uma cidade do porte de torres ou charqueadas por mais de 120 dias. E embora na fatura do consumidor a diferença possa não ser tão expressiva, o diretor de transmissão da companhia garante. Há benefícios no futuro. Com a aplicação do horário de verão e com essa redução, tu evita de despachar usinas térmicas, que tem um custo bastante elevado. E esse custo, caso houvesse necessidade de despacho, ele seria rateado em todos os consumidores. É aí que há a economia para o consumidor com a aplicação do horário de verão. O horário de verão foi adotado em 1931 e vale para os 10 estados da região sul, sudeste e centro-oeste. Nesses locais, à meia-noite do sábado, os moradores precisam atrasar o relógio em uma hora. Este ano, uma previsão do governo federal é de que a economia chegue a 147 milhões e meio de reais. No último verão, a economia foi de 162 milhões. Então não esqueça de fazer o ajuste no relógio. E nós voltamos na segunda-feira com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até lá. Segunda edição. Apoio Banrisul Precisando de dinheiro extra, faça um consignado Banrisul.